O que é que o motivou para escolher o curso? Eu acho, desde novo, que sempre gostei de ouvir e contar histórias. Eu acho que o jornalismo é uma forma de contar histórias, histórias do dia a dia. Não foi a minha primeira escolha. No secundário estava a pensar em seguir a engenharia informática. Realmente foi sim uma mudança um bocado drástica. E foi basicamente pelo prazer de gostar de comunicar. Foi isso que me levou e pela componente do jornalismo que o curso tinha. Foi isso que me motivou. Como foi a sua entrada no mercado de trabalho? Surgiu durante o curso? Não se pode falar da entrada no mercado de trabalho. Diria antes experiência. Comecei até uma experiência no mercado de jornais regionais da minha zona. Colaborei com eles desde o segundo ano do curso, mas não tinha experiência de tarimba. Eram meras colaborações. Não se pode dizer que foi a entrada no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho deu-se em setembro deste ano, quando acabei o curso. Aí sim, foi a entrada mesmo. Sentiu alguma dificuldade nessa transição? As dificuldades que toda a gente encontra em todas as áreas é... Nós saímos do curso com... Sabemos praticamente a teoria toda, mas depois aplicar à prática que é mais difícil. Mas dificuldades normais. Nada de extraordinário. No início, trabalhava com o jornalismo cultural. Sim. Quais são as principais características na cobertura da área? Para além de... Pronto, ainda era mais específico. Não era bem jornalismo cultural. Era cinema. Escrevia basicamente só sobre cinema. Cinema. Isto começou... Foi do segundo para o terceiro ano, quando comecei a trabalhar no EvoJornal aqui da escola, que foi a minha primeira escola de jornalismo. Dedicava-me inteiramente ao cinema, basicamente isso. Não... Retratava outros temas culturais, mas... O cinema era... A minha grande paixão escrevia só sobre cinema. Ia ver filmes, fazia críticas, fazia notícias normais. Sim, certo. Normal. Trabalha tanto no despertar online, como no impresso. Para si, quais são as diferenças entre um e outro, se é que elas existem? Não, não existem diferenças porque no despertar online a única coisa que fazemos é transpor o que está do impresso para a internet. Tirando algumas rubricas, que nem sou eu que as faço, que são feitas exclusivamente para a internet, não há diferenças nenhuma. Tirando que o despertar online não é tão complexo como o impresso, claro. O impresso tem muito mais conteúdos. Falando então numa das mais recentes tecnologias, a internet, acha que... Digamos, o que esta significa para os outros meios de comunicação, nomeadamente para a imprensa? Para a imprensa, não é isso. É uma pergunta muito difícil de responder. Digamos, o que ela trouxe de bom ou de mau para os outros meios de comunicação? Vou falar da imprensa, que é onde me apercebo mais dessas alterações. É difícil responder, mas, como sabem, em Portugal ainda não se faz... Há uma diferença entre ciberjornalismo e jornalismo online. Ciberjornalismo, portanto, é fazer conteúdos originais exclusivamente para a internet. Ainda não há muitos jornais a fazer isso cá em Portugal. Portanto, o que se passa cá mais em Portugal é o que se passa também um bocado no despertar, é a transposição do impresso para o online. O Bill Gates diz que em 2015 vai deixar de haver jornais em papel. Não sei, não posso fazer previsões nesse sentido. Atualmente, a internet serve... Portanto, falo dos sites, dos jornais, servem para um complemento do impresso. Para reforçar a visibilidade do jornal. Ainda não os substituem de maneira alguma. Neste momento, ainda não. Os jornais nacionais, como o Público e o Diário de Notícias, exercem um papel significante na vida da sociedade portuguesa. Você trabalha num Jornal Regional. Na sua opinião, quais são as vantagens, a importância que o Jornal Regional poderá trazer para os seus leitores? O fato mais importante é a questão da proximidade. Um leitor, por exemplo, que lê ao despertar, que lê ao Diário do Clima, lê ao Diário das Beiras, que é jornal regional, preferem o ler porque preferem estar a ler sobre algo que se passou, por exemplo, no seu bairro, do que estar a ler sobre algo que se passou em Lisboa, no Porto, outras zonas do país. Há aquela questão da proximidade. Estes jornais falam do que se passa na sua região e as pessoas sentem-se mais atraídas por isso. E, aliás, as estatísticas comprovam que os jornais regionais estão a aumentar enquanto os nacionais estão a diminuir. Portanto, os jornais regionais continuam a ter bastante peso nas comunidades mais pequenas. Deixe-me dizer assim. Você também trabalha como fotojornalista. Sim, sim. Qual é a sua relação com a imagem e o que é que ela traz? Qual a importância que ela traz no seu trabalho? Eu comecei... Eu não posso dizer que sou fotojornalista. Sou um amante da fotografia já há muito tempo. No despertar fui obrigada a ser fotojornalista por falta de recursos. Tem muita importância. Eu gosto muito da fotografia, mas não posso dizer que seja fotojornalista. É a minha atividade principal. Exato. Por obrigação, mas por gosto. Gosto muito de tirar fotografias. E já que lida então com a imagem, pretende algum dia trabalhar na televisão? E porquê? Não. É uma área do jornalismo que nunca me atraiu muito. Portanto, não estou a falar da questão do jornalismo em si. Estou a falar da questão de todo o aparato que é necessário para... Tudo o que envolve. Tudo o que envolve a televisão. Gosto mais de trabalhar, não digo nos bastidos, mas para de fora da... Não gosto muito de dar a cara. Mas só por isso. Não tenho nada contra o jornalismo de televisão. Como muita gente tem, diz que é um jornalismo mais linear. Não concordo com isso. Fazem muito bem para o meio que é. As pessoas são extraordinárias, mas não gosto... Por isso. Não gosto de estar exposto. Só meramente isso. Describa-nos um dia na vida de Luís Monteiro. Dê-nos uma ideia da sua rotina e do que é que os alunos de comunicação poderão esperar no mundo profissional. Como sabem, o jornalismo caracteriza-se pela imprevisibilidade. Nenhum dia é igual ao outro. Há, no entanto, algumas coisas que são comuns. Por exemplo, chegar de manhã a ler os jornais dos tantos nacionais como os regionais, para estarmos a par das coisas. Fazer o trabalho de secretária normal. Eu chamo de trabalho de secretária que é, por exemplo, tudo o que venha para o jornal através de faxes, notas de imprensa, tudo, agente de noticiários. Mas o resto é imprevisível. Posso estar num local a acabar de fazer uma coisa e ser chamado para outra. Acontece tudo ao mesmo tempo. Não se pode prever o que vai acontecer num dia de um jornalista. Pode acontecer tudo, praticamente. Mas há rotinas. Ninguém diz que não. Também temos a nossa hora para comer. Temos a nossa hora para descansar. Temos a nossa hora não durante a hora de trabalho. Mas, de resto, em termos de trabalho é difícil falar nisso. Qualquer coisa pode surgir.